Música Olha, é um projeto que tem como objetivo maior a melhoria da qualidade da gestão pública, melhoria da qualidade dos serviços prestados para a sociedade, a democratização do acesso à internet, o desenvolvimento local, o fomento ao desenvolvimento local, a formação das pessoas, tanto dos funcionários públicos como dos jovens, através do Pronatec, para a gente conseguir desenvolver uma grande cultura digital em todas as cidades brasileiras. Esse projeto é focado nas menores cidades de até 50 mil habitantes, particularmente nas cidades do Norte e Nordeste, onde nós temos o menor acesso à internet, para que a gente possa diminuir as desigualdades ou da exclusão digital no nosso país, que segue a mesma lógica da exclusão social. Então, praticamente hoje, na classes A e B, o acesso é universalizado, uma grande diferença nas classes D e E, entre as regiões também é muito diferente, então o projeto, dentro desses princípios, nós vamos fazer uma infovia entre os diferentes órgãos das prefeituras, vamos disponibilizar aplicativos na área de tributária, financeira, saúde e educação, vamos possibilitar a formação dos servidores públicos e também da sociedade, além de nós termos espaços públicos com computadores, com acesso para aquelas pessoas que ainda não têm o seu computador ou não têm acesso. Fizemos um projeto piloto, ano passado, de 80 cidades, que começam a ser implantadas agora, tanto a infraestrutura quanto a formação. Agora entramos no PAC, devemos anunciar cidades, que são mais de 200 cidades a partir da próxima semana, e vamos começar todo o processo novamente, que é a licitação das empresas para fazer a infraestrutura, a formação, enfim. O que nós queremos é que esse seja um programa constante do governo brasileiro, para que a gente possa atingir a maior parte de cidades possível.